Giração, monstrão, papo reto, só emocionado mesmo, entendeu? Bato o pé, afirmo no que eu falo, não sou o Loki, que nem falaram aí, malandrão pra caralho, chamando nóis de Loki, não sabe nem nas nossas caminhadas, sabe nem o que nóis faz, deixa de fazer, já fez. Você tem trenta com os outros, eu mesmo, não tô nem aí pra só as trenta com os outros, eu nem vagabundo que tá ramelando é problema deles. Salve galera, e mais um vídeo relacionado ao MC Cadu, pois dessa vez eu vou trazer pra vocês aqui, com exclusividade a conversa que ele teve com o influencer Igor Albuquerque, após ter passado a visão pro influencer, depois deste ter menosprezado os MCs da nova geração. Pra quem não tá ligado, eu vou mostrar aqui um breve resumo, mas caso você queira ver esse vídeo completo do influencer, eu fiz um vídeo recentemente mostrando tudo que o Igor Albuquerque falou sobre os MCs da atualidade, e mandou um recado especial pro pai, vai pro Pose, então caso você queira ver esse vídeo completo, vai estar aqui abaixo na descrição. Por isso que eu falo, que esses MCs de São Paulo é um mais mole que o outro, um mais é ruela que o outro, vocês não botam a fé, eu falo, é um pior que o outro, essa geração que tá vindo aí, ó. Os das antigas nós até respeitamos, mas o dia de hoje, mano, é todos é ruela, mano. Aí, vou nem ficar falando muito não, que eu não quero nem saber de perreco dos outros, nem de nada, tá ligado, mano? Primeiro, igual o Albuquerque lá, não tenho nada contra, também não sou amigo dele, tá ligado? Por mim, cada um com seu perreco, só que o bagulho é o seguinte, vou falar uma parada lá, mano, ah, os MCs nova geração, pra mim é tudo isso, tudo aquilo, eu mesmo, mano, não vou me doer pelos outros, porque o Paiba também é meu parceiro, Ariel, eu vejo como irmão, tá ligado, mano? Mas não me doem pelos outros, foi por nós mesmo, por nós ser o fã, que outra não, fui lá perrecar com o mano, não fui nada, mas foi trocar as ideias. Ele entendeu o nosso lado, de que papo reto quer falar de alguém, fala de quem está falando, mano. Não vai generalizar, não, que o bagulho tá ligado, o funkeiro tem um monte, você não conhece todos, entendeu? Assim como quem paga de crime não conhece todos os criminosos, assim como quem paga de político não conhece todos os políticos, tá ligado, mano? Quando você for falar do funk, de funkeiro, de MC, dá o nome de quem está falando. Foi só isso aí mesmo, da hora que entendeu, pai, eu mesmo não quero saber de perreco. Rapaziadinha, aí, esse é monstro, ó, esse eu bato palma pra esse moleque aí, ó, visão, moleque é visão, mano, moleque soube trocar umas ideias de maluqueiro mesmo, de rua mesmo. Quem tem entendimento, fio, tem, quem não tem, morre cego, quem tem visão, tem, quem não tem, morre de visão, entendeu? Essa que é a parada, assim que funciona, o mundão, a rua, esse aí, ó, moleque é monstro, mano. Eu vou mostrar pra vocês aqui a conversa completa, então já estrala o dedo no like, se inscreva no canal, ativando as notificações, pois só aqui, tropa, você fica por dentro de todas as novidades do mundo do funk em primeira mão. E aí, maluqueiro, forte abraço, boa tarde pra nós. Deixa eu falar pra você, tem como se mandar seu número não, cuzão, pra não trocar um papo? Bagulho nem é nem perreco não, tá ligado, parceiro? É que papo é, tu? Mas tá aí, tudo que acontece na mídia, não acompanha, pá, mano. Eu mesmo, cuzão, nem conheço a pessoa, tá ligado? No dia que eu vejo aí seus bagulho na mídia aí, tá ligado, também. Deus te abençoe, seja lá qual for seu corre. Mas só pra entender mesmo, mano, é que tem umas paradas que nós falamos, que bagulho serve pra todo mundo, tá ligado, mano? Esses uns bagulho novos aí, pá, vão MC mesmo. Se eu falar de influência pra mim, vai ter todos influência. Não cabe a nós pular na bala dos outros, cabe a nós pular na nossa bala, né, cachorro? Aí, monstrão, ô, da hora, viado, aí, ó. Aí sabe trocar as ideias, aí vem que é maluqueiro mesmo, ó. Aí vem que é da rua mesmo, aí... Agora sim, molequinho, ó. Caralho, até que, enfim, um MC que eu vejo que soube trocar as ideias mesmo de maluqueiro, hein? Caralho, que o bagulho tá... Nenhum soube trocar as ideias mesmo não, hein, viado? Bagulho tá como? Todo mundo, um mais malandro que o outro. Um mais malandrão que o outro. Mas você quer trocar uma ideia referente o quê, monstrão? Referente da parada que eu soltei de falando que os MC de São Paulo é todo mundo... Que os caras não é maluqueiro, né? Referente isso? Você se doeu nessa parada? Na onde que o quê, monstrão? Não ouvi bem as palavras que eu falei. Na geração que tá chegando agora. Geração, monstrão, papo reto. Só emocionado mesmo, entendeu? Bato o pé, afirmo no que eu falo. Não sou o loque, que nem falaram aí. Malandrão pra caralho, chamando nóis de loque. Não sabe nem na nossa caminhada. Sabe nem o que nóis faz. Deixa de fazer. Já fez. Entendeu, molequinho? Nós não tá cantando música. Nosso bagulho, nós já... Nós tava no mundão, viado. Nós tava no mundão. Traficando. Entendeu, monstrão? Eu não sou... Não tô pagando de nada, entendeu? Eu não sou o Zé Pagão. Não tô pagando de nada. Mas eu tô falando... Mandando pau pra você. Que nós tá fazendo. Nós tá... Nós não tá cantando música. Nós não tá ganhando dinheiro com internet. Entendeu, monstro? Nós tava no mundão, troto. Nós tava tirando uns dias. Dois aninhos dentro do sistema. É pouco, não é mérito, entendeu? Mas nós tava no mundão, viado. Aí vai mandar mensagem pra nós com ciúminhos de menina. Entendeu? Inseguro. Molecão, entendeu? Amendo nós. Aí vai segurando, viado. Quem começou tudo foi esse mano aí, entendeu? O mano lá, o Salvador lá. Vem mandar as paradas. Vem um que... Que não sei o que. Achando que nós tem medo. Achando que nós não tem entendimento. Achando que nós é molecão. Achando que nós é bobo. Filho de parra assustado. Mas é um bagulho que nós não é, entendeu, monstro? É uma parada que nós não é, entendeu? Aí já envolveu o irmão. Já troquei ideia com o irmão. Falei um bolão pro irmão também. Porque nós também não... Não tem medo de faca. Porque nós temos conhecimento de tudo. Nós sabemos onde nós pisos. Entendeu, monstro? Essa que é a parada. Nós nem medo de faca não tem, trota. Nós é o corre. Nós corre com as nossas pernas. Tipo, nem... Faca não é o cristo. Aí você não precisa ser de faca pra você ser o... Certo, monstro? Então, monstro, você tá ligado. Nós corre com a nossa perna. Nós temos contato em tudo que é lugar. Tá passando vários bagulhos loucos, entendeu? Não precisa ficar pagando de louco, não. Em música. Apagando o bagulho que nós não é. Entendeu? Nós é o que nós é, filho. Nós é o bicho solto. O bicho doido de verdade, entendeu? Né? De internet, né? De musiquinha. Não é porra nenhuma, filho. Nós tá aí pegando a peça na mão. Botando as calas, entendeu? O bagulho nós tá aí correndo de... Sendo algema. Pagando mó vendendo dentro do sistema lá. CDP1 de Guarulhos. Os franco da rocha P1. Só ligar nós lá que você vai saber quem é nós, filho. Aí o bicho quer... Quer vir pagar de louco. Nós que não sei o quê. Quase de menininha. Não sabe nem do pé do bagulho. Falando com ciúme de menininha, cara. Se liga, cara. Aí já vem pular outro bagulho. Não sei o que. Chamando nós de lock de internet. Nem com resas, caminhada nenhuma. Vi esse moleque começando, puta. Vi esse moleque começando aí, ó. Era mó molecal lá. Cantava lá batendo palma. Vi esse moleque começando, cara. Pô nenhuma. Malandrão pra c... Não soube nem trocar ideia. É tudo alterado. Nunca, filho. Que maluqueiro troca ideia desse jeito. Alterado é paipom. Que não sei o quê, meu. Maluqueiro troca ideia assim. Nunca, filho. Nunca. Nunca que maluqueiro troca ideia assim, filho. Vai numa ideia de mil graus. Trocar ideia desse jeito. Falando que é... Que não sei o quê. Vai. Vai. Você fala um bagulho desse. Você já quer... As pernas e o braço, filho. Já tá dando um problema, já. Aí já pulou esses manos. Entendeu? Bicho doido. Aí já tive que embaçar mesmo. É tudo molecadinha mesmo. Geraçãozinha que tá chegando mesmo. Esse parvo é outro bonito ali mesmo. Entendeu? Mó emocionadão do caralho, né? Nunca foi o corre. Foi olhando na esquina aí. Achando que é o corre. Não é o corre. Entendeu? Que nós conhecemos, viado. Nós conhecemos quem é o corre e quem não é. É o corre daí. De tá atrás da música. Pum. Da hora legal. É o corre do maluco. Mas o corre, o corre mesmo. É o corre. Que nós conhecemos quem é o corre e quem não é. Entendeu, viado? Nós não tá de touca no mundão, não. Chá. Aí entendeu, maluqueiro? Aí eu pulei mesmo. Falei mesmo. Entendeu? Das palavras. Mas eu falo o quê? Geração que tá chegando agora. Os MC das antigas, viado. Monstrão. Mil graus, cara. Vai crescer ouvindo os moleques lá. O MC Calan. MC Long. Os moleque mil graus, viado. Ó, ouviu crescendo os moleques. Você não é da geração de agora, não, cara. Você já ouviu o seu som também. Você é maluqueiro. Dá pra ver que você é maluqueiro. E você é das antigas também, cara. Eu lembro dos medley que você soltava. Você é monstrão, cara. Você é da hora. O som que você solta é da hora. Dá pra ver quem é maluqueiro e quem não é, viado. Eu conheço, nós conhecemos. Quem é da rua conhece, entendeu? Você já ouviu as cotas, já, cara. Se quiser trocar, nós tá aí, viado, entendeu? Só mandar o papo aí que você quer. Aí resolve aí, entendeu? Mas nenhuma palavra foi pra você, não, monstro. Entendeu? Foi lá pra cima dos manos aí, ó. Que esses manos que essa geraçãozinha tá aí. É mó badarosca mesmo. Papo reto, viado. Papo reto mesmo. Badarosca mesmo. Não leve a mão, não. É, mas... Os baguos que nós vem, que nós tem que falar mesmo. Nós tem que pular mesmo, entendeu? Que nós é personagem aqui. Nós não atura personagem, não, viado. Resumo de tudo essas paradas aí, monstrão. O resumo é que os maloqueiros não soube trocar as ideias, entendeu? Não colocou os pingos no i. Não veio trocar as ideias com nós. Aí ficou nessa bagunça aí, ó. Aquele Salvador não trocou as ideias com nós. Ficou por isso mesmo. Bloqueou nós. Mó molecão. Aquele... O Ariel também é mesmo a parada. Não trocar as ideias da hora. Então, entendeu? Bicho doido. Então, não vai ficar assim mesmo. É, eles no canto dele, no quadrado deles, eu no meu. E vou embaçar na vida desses caras mesmo. Tu não leva a mão, não. Que MC de São Paulo, esses manos aí vão embaçar mesmo. Não leva a mão. Enquanto eu não trocar as ideias de maloqueiro, de sujeito homem mesmo, fio. Vou embaçar mesmo, viado. Vou embaçar mesmo. Vou tumultuar na vida mesmo. Vou tirar as máscaras que é personagem, tipo. Personagem. Não vive o que canta. E é isso que é a parada, tipo. E pra você ter o entendimento, ô monstrão. Você entende a parada. Se for maloqueiro, você vai entender tudo que eu tô passando aqui pra você. Infelizmente, deu um desacerto ali. Nós caiu lá dentro também. É, viado. Nós não tá no mundão cantando música, não. Entendeu? Nós não tá cantando musiquinha, não, cara. É nesse doeu não, velho. Entendeu? Você veio do c... É maloqueiro. Você veio do mesmo lugar que eu. Então você sabe como as paradas funcionam. Uma coisa é se doer. Se doer é quando é com as coisas dos outros. Outra coisa é quando o bagulho é com nós, cuzão. Dá hora que você tem seu corre. Mas se falar que não tá cantando musiquinha, é desmerecer meu corre. Entendeu, cuzão? Já roubei pra caralho. Já trafiquei. Mas nem por isso. Hoje em dia eu falo que os caras tá vendendo uma droguinha. Tá fazendo um corrinho. Tá no seu corre, seja lá qual for. Tá ligado, cuzão? Você tem treta com os outros. Eu mesmo tô nem aí passar umas treta com os outros, cuzão. Dormir vagabundo que tá ramelando é problema deles. Só não vou ficar ouvindo o bagulho que querendo ou não é indireta pra nós. Hoje em dia nós é o funk da parada e querendo ou não, pai. Eu sou nova geração, entendeu, cuzão? Pra mim a velha geração é o Cacheta. É o Léo da Baixada. É os caras de malcota aí, tá ligado, cuzão? Eu sou nova geração, pai. Então querendo ou não, bagulho é pra nós, cuzão. Mas igual eu falei pra você, não gosto de perreco não, pai. Gosto papo de maloqueiro. Pico se você dá a direção lá do MC que você tá falando, cuzão, papo reto. Tiro nem sua razão não do seu perreco aí, da sua treta. Cada um se manifesta e pronuncia do jeito que quer. O foda é não dar a direção e falar que todos é, tá ligado? Cachor, você não conhece todos, cuzão. Assim como eu não conheço todos os criminosos aí, tá ligado? Já fui do crime, mas não conheço todos os criminosos. Entendeu, pai? Só nisso aí mesmo, cuzão. Que eu não achei, pá. Sou já minha cara como homem, nem te conhecendo, pai. E vendo que você vai ter nada nas paradas. Vai esperar um dia de chegar um perreco, você falar alguma parada aí, pum. Aí já vim trocar um papo antes mesmo, tá ligado, maluqueiro? Pra no dia de amanhã aí, ó. Se for pra você falar alguma coisa da minha pessoa, aí você vai lembrar disso aí que eu não achei mais churro de homem. Tá ligado? Igual mesmo com você, teu perreco, nem eu com você não. Nem quero ter, nem vou ter, tá ligado, cachorro? Só o fato de trocar umas ideias aí, pum. Tá ligado? É isso mesmo, monstrão. Da hora, cara. É só visão. Agora eu vi mesmo que você é maluqueiro. Tá, o que tá faltando, hein? Que você... No funk aí, vários personagens. Tá cheio de personagens. O bagulho tá louco. Não é que nem nas retigas, não, filho. Quando o Chicote estralava mesmo. 2013, 2000... Ali, ó. 2012. Ali o bagulho era o funk mesmo, de verdade, filho. Já gostei muito, cara. Papo reto. Hoje em dia eu tô até me desgostando. Porque eu vejo uns bagulho fora do normal, cara. As molecadinhas... É Ruela que tá chegando agora. Então, monstrão. Mas eu quis dizer, geração agora, os moleque novo, entendeu? Que tá chegando aí, molecadinha nova, cara. Você é macaco velho. Dá pra ver que você é... Você é vagabundo velho já, filho. Você é louco, monstrão. Eu também nem quero ideia com ninguém, velho. Pra você entender como eu passei pra vocês daí, ó. Quero ideia com ninguém, velho. Nunca fui de caça santo com ninguém, cuzão. Tá ligado? Tem uns mano aí que é tudo problematical mesmo nessa internet aí, ó. Caça os bagulho com os outros mesmo. Mas, velho, pra você entender, pra todo mundo entender. Eu já passei, já falei umas mil vezes, velho. Só que os caras, os fãs, os caras é psicopata. Os caras não querem saber de nada. Você tá ligado como que funciona? Os caras é cego, filho. Não querem saber quem tá errado, quem tá cego, quem tá errado. Os caras vão ficar do lado dos caras, filho. É, vai ficar do lado nosso. Não, é pobre e louco. Pobre e louco sem nada, vai ficar do nosso lado nunca, filho. Os caras contando. Vai ficar do lado de quem tá contando, cara. O mundo é assim, o sistema é assim, tia. Mas é isso mesmo, cuzão. Deus te abençoe, certo? Que nós vem, pai. Todo mundo tem força. O bagulho não é ficar usando nossa força pra ficar falando grosa, entendeu, cuzão? Tô falando que você tá falando grosa não, mano. Igual eu, às vezes eu falo várias paradas. Sou mal interpretado, tá ligado, cachorro? Isso que nós não podemos deixar as pessoas fazerem com nós. Pode ser mal interpretado não, cuzão. Tem vários comédias, tem vários personagens, igual você diz também, tá ligado? Nem por isso nós vamos generalizar, né, pai? Nem por isso eu vou falar que o bagulho tá uma varja, né, pai? Querendo ou não, os caras tá no sistema, viado. Querendo ou não, os caras aí, ó, tá no sistema. Tá dentro do sistema, tia. Começou o conto ali, ó. Começou... Tá dentro do sistema, fiado. Ariel, esses manas aí, ó. Tá tudo dentro do sistema, viado. Isso não adianta. Eu falo aqui, não, que os caras tá dentro do sistema. O sistema é assim, viado. O sistema fica do lado de quem tem mais dinheiro, quem tem... Entendeu? Quem tem mais números, os caras é assim. Os caras vêm mandar mensagem pra mim, cara. Vêm mandar mensagenzinha, pá, falando as paradas, que não sei o quê. É isso mesmo, cara. É, eu sou o loco, sou o que vocês que estão falando aí, ó. Mó tiração, cara. Mó bagulho louco. Falando pra você ficar quieto não, entendeu, cachorro? Só pra nós pronunciar melhor, mano. Colocar melhor as palavras pra todo mundo entender. Quem tá do lado do A e quem tá do lado do B, entendeu, cachorro? É escaparada, monstão. Que Deus te abençoe também, entendeu? Só fé e vai pra cima, molequinha. Você é mil grau, cara. As músicas sua é mil grau. Já as cotas já que eu via que você era maloqueiro, meu. Falei, esse mano aí é maloqueiro, tio, bicho. Dá pra ver que tem uma visão da porra mesmo. Lá com o Bob Boladão, lá fazer uns bagulho. Você cantar com o Bob Boladão, né? Eu lembro, cara. Dá pra ver que você é mil grau. Mas tem uns aí que são só por Deus, já. Eu fui errado mesmo nessa parada de falar aí, pá, de generalizar os manos de São Paulo e pá. Mas eu falei a geração nova, tá ligado? Que tá chegando aí, pá. Pra mim, você não é geração nova, tio. Pra mim, você não é. Quem acompanha o funk mesmo de uns dias, tá ligado que você tá nessa caminhada já de uns dias, né? De hoje não, que você tá aí. Você pode tá estourando agora, mas de agora você não é não, mano. Papo reto, eu não te vejo como agora, não. Já te vejo mil e anos cantando aí. É nóis, mano. Cê é louco. Desculpa eu, cara. Pelas palavras aí que eu falei aí, entendeu? Vou até fazer uma história aqui, ó. Cê é mil grau, cara. Cê é louco, maloqueiro mesmo. Aí é visão mesmo, moleque visão, tio. Aí é rua. Rua de verdade, raiz, cara. É personagem dessa porra. Que eu tô muito louco de personagem.